Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Amanhecemos mais um dia com Bitcoin se mantendo acima de 52 mil. Por que é importante? 52 mil foi um suporte, um início de uma queda de um profundo bear market. Se manter acima é importante, porém, Bin sofre um ataque e cai 10%. Eu não tenho esse ativo, garanto que muitos de vocês não têm, mas o Luciano Rocha traz informações para a gente começar amanhã bem informado. O BTC, então, deu uma pausa, o que a gente esperava em sua valorização consecutiva e abriu a sexta-feira, tentando se consolidar acima de 52 mil, criando várias recusas de queda, um martelo no 4 horas, que eu mandei análise no grupo de análise, dizendo que ali poderia ser um momento de entrada, já que tivemos uma rejeição de uma queda e o RSI está vindo para sobrevenda e subindo. Isso é indicativo de alta. De acordo com os dados do Coen Gera, teve uma redução de 0,5%, só que agora já retomou. No entanto, mesmo esta queda não foi suficiente para fazer a criptomédia cair abaixo de 52 mil. Se fechar a fina do domingo, vai trazer mais otimismo para o mercado. Traduz-se apenas de uma breve correção que ainda manteve o BTC valendo 52 mil e quatrocentos, mais ou menos. Para entender aqui, pessoal, eu vou fazer uma análise gráfica com vocês, passo a passo, para a entidade, para vocês irem entendendo. Peço a você passar no Instagram, no Instagram está rolando um desconto nas últimas 24 horas para o curso do Verso Depay. É um descontão alto, não vai ter mais, ele é limitado. Provavelmente, se você está assistindo aqui, pode ser que ele já tenha até acabado, porque utilizando os cupons não vai ter mais. Então, o preço do Bitcoin acumula em 7,69% na semana e uma sequência de quatro valorizações semanais consecutivas, precificando uma entrada do halving e os ETFs. Diferente de outros ciclos que, na verdade, nesse mesmo período, o BTC só estaria fazendo um recuo, uma correção para poder impactar quando aconteceu o halving. Então, essa semana ainda não estarem fechados, eles apontam para uma valorização acumulada de 23,34% no período, que é muita coisa. No top 10, a Avax abriu o dia em queda, 6%, nas últimas 24 horas. Solana, 3,9%, perdendo um pouco de TVL, sendo impactada pela SUI. Tem um vídeo muito legal para vocês assistirem. Já a maior alta ficou com a XRP, que subiu 3,1%, no mesmo período. O Ethereum, 0,9%. E BNB, 2,4%. Cardano registrou 1,4%. Com uma nova atualização, então, ele visa trazer mais funcionalidades para o token da ADA. Tem tudo isso no final do vídeo para você assistir. O Bitcoin está rumo aos 55, na verdade, topo histórico. Isso é uma barreira que, quando passar, aí sim, já começaremos vendo a TV. E já começamos a ver empíricos falando de Bitcoin, vários jornais falando que o Bitcoin está explodindo, está subindo a ETF. Tudo isso é indicativo de pré-alta. Principalmente que ele rompeu a barreira de 49 mil no Carnaval, período no qual começou a sua tendência de alta. Desde então, a Criptomeda entregou ganhos cada vez mais consistentes, altos, elevados e consolidando, superando a barreira de 50 mil pela primeira vez desde 2021. Acompanha comigo que nós vamos fazer uma análise gráfica para entender o que mudou. Temos mais entradas, Amori? Como podemos fazer para poder estar lucrando mais? De acordo com o Fernando Pereira, analista da BitCat, o BTC deve entregar altas até acima dos 55 mil, que já seria muito forte antes do round. O que representa ganhos de pouco mais de 2,5% frente a preços atuais e vai puxar as altcoins junto. Porém, a queda da quinta-feira, 15, pode ter afetado a alta forte por alguns dias. Nem tudo é otimismo, pessoal. Temos que ficar ligados. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir ao maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que entrando no curso vai ter mentorias toda semana. Então, tá esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto. Espera no curso Universo Tefai. Cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Bitcoin subiu em disparada nos últimos sete dias. Lembrando que a gente havia mencionado que se bastasse a barreira de 49, 50 mil, estaria liquidando muitas pessoas e fazendo o preço ter um pump subindo mais ainda. Então, aqui ele teve porque existiam mais de um bilhão a serem liquidados do preço a 50 mil dólares e foi o que aconteceu. Foram liquidados 50 mil dólares. Lembrando que tem futuros que fecham hoje, por isso que eles estão brigando para manter o preço do BTC acima de 52, que vai estar liquidando bastante pessoas. Então, se tiver uma queda nesse momento, fique ligado que é muito importante, mas o viés é para liquidar a usurção, que abriram posições apostando em queda e agora estão sendo liquidados e são obrigados a recomprar, gerando essa impulsão no preço. Toda essa liquidez foi buscada pelo mercado, como nós já previmos lá atrás nas análises, e agora vamos fazer a maior parte da liquidez abaixo de 51 mil. Como mostra o gráfico que acontece, como liquidou em cima, abriram muito posições de long e provavelmente podem vir buscar. Acredito que busque agora, graficamente vou mostrar para vocês que não. Isso significa que mais players entraram na posição comprada e isso geralmente faz com que o mercado caia para buscar os contratos em aberto deixados por desses investidores. Por outro lado, o BIM foi a criptomédia que mais sofreu a perda em todos os top 100, já que muitas pessoas não tem, não tem muita explicação, caindo mais de 10%. Isso ocorre por causa de ataques hacker, uma carteira ligada ao protocolo descentralo, descentralo convex fines. Esse ataque então resultou na violação da carteira em roubo de mais de 100 milhões de BIM, ou cerca de 25 milhões em valores atuais que foram dampados no mercado. Vamos dar uma olhada graficamente aqui. O gráfico semanal do BTC é importante vocês observarem isso aqui, RSI, sobrevendido no semanal, tentando fazer um fundo duplo, fundo mais alto que o fundo anterior no RSI. A última vez que tivemos um fundo desse, prestem atenção, jogamos o preço lá para 44 mil dólares. Logo no refresco do RSI, RSI caindo, isso aqui também é bullish, eu havia falado no grupo de análise, preço subindo, agora olha isso, RSI descendo. Então nós temos RSI descendo. Isso aqui é muito bullish, o preço ter gatilhos de alta. Então você tem que estar acompanhando o BTC, principalmente nesse RSI, porque passamos uma região que serviu meio que suporte aqui nesses dois topos, estamos muito próximos do topo, muitas pessoas que ficaram presas estão com o mesmo viés de vir buscar liquidez de 68 mil, vão vir perto desses valores. Eu ainda acredito que um ponto que eles vão vir buscar, que eu sempre falei que é o topo de 60 mil, para mim foi o topo mais real, porque estávamos sobrecomprados, tá bom? Aqui nós já estávamos sobrevendidos, mas isso aí depende de cada pessoa que analisa, eu gosto de analisar assim. Então eu acredito uma busca de 60 mil e voltar para 44. Isso eu acredito. Quando pudesse entrar em sobrecompra, por enquanto sobrevendido, linha azul, canso de falar para vocês, linha azul acima da linha laranja, deu compra no semanal. Quando foi essa compra? Nesse martelo que nós entramos aqui, próximo aonde? Se eu desço para o diário, olha o que acontece. O diário, eu posso voltar nos 50 mil dólares facilmente para fazer um reteste. Não é o que está acontecendo. O preço continua o quê? Subindo e ganhando valor. Se a gente reduz no 4 horas, as coisas começam a ficar mais interessantes. Olha isso aqui. Região importante, difícil segurando, tá? Tivemos essa entrada aqui que eu falei para vocês, que foi um martelinho. Bull Market Support Band, que tocou no Bull Market. Olha o que aconteceu. Está indo. RSI de 4 horas. Está dando compra, mas deu compra aqui, nesse martelo que eu mandei no grupo de análise. Pessoal, fez um martelo, uma reversão, vai dar compra. Olha esse RSI. Esse RSI aqui, pessoal, quando a linha azul cruzar novamente aqui para cima da linha laranja, teremos modificações no preço. Por quê? Linha azul passou para cima, olha o volume que entrou aqui. Linha azul passou para cima, olha a pancada que entrou. Linha azul passa para cima aqui, inicia o movimento e olha na hora que ela termina de cruzar para cima, vai entrar movimento. Ou seja, daqui as duas próximas 4 horas, provavelmente vai nos ditar o quê? Um possível rompimento desse topo, tá? Está tentando romper e já está rompendo. Se eu descer para uma hora, com certeza ele vai tentar fazer suporte aqui, viu? Tentando fazer um suporte aqui. Se esse suporte aqui acontecer, esse topo que foi invalidado aqui, que foi um rompimento falso, vai ser coberto e vai estar subindo. Onde ele pode chegar? Onde iniciou o movimento? Fundo. Ó, iniciou. Foi lá na resistência, fez o pivô. O que a gente faz aqui? A gente está utilizando, pessoal, uma extensão de fibra. A extensão de fibra é uma ferramenta utilizada para poder te mostrar as projeções onde pode chegar. Hoje, no momento da gravação, cada descumprimento aconteça, esses são os valores do BTC que vão em linha com o que o analista disse de 55 mil e com linha do que eu acredito que ele possa fazer devido a essa conjunção de fatores. O Mark Support Band indo dar suporte. RCI cruzando para cima, indicando a entrada de volume. Ou seja, se você tiver paciência, você pode esturfar novamente uma alta de mais 5%. Mas lembrando que a nossa entrada foi lá embaixo aqui. Tem análise no canal, pessoal. Onde a gente fez 29% aqui nos 42 mil, tá bom? Segue acompanhando aí, pessoal, para a gente entender essas movimentações onde o Bitcoin está indo rumo ao topo histórico e os altcoins vão acelerar. Nesse momento, é momento de ter MTC que ele está ganhando a dominância. Você passa no Instagram, Amaury Cripto, um descontão para você aprender sobre essas análises, essa didática que eu tenho aqui para ensinar vocês com conceitos básicos que vêm dando resultado e são comprovados nos stories dos vídeos, tá bom? E eu vou ajudar vocês no que eu puder e no que eu puder a comunidade vai me auxiliar, beleza? Estamos juntos e temos mentoria domingão. Então vem com a gente aqui.